Boa tarde, galera. Boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou da Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia, faço Ciência da Computação na UESB. Estou aqui como monitor do Centro Juvenil, apresentando esses dois jogos que nós vamos ver aqui. E antes de entrar um pouco aqui, antes de eu até chegar aqui, eu estava pensando, caramba, o que eu vou fazer para chamar esse pessoal? Para que não seja algo enfadonho, que seja algo interessante para que vocês não saiam correndo da palestra, certo? Mas eu pensei, a gente vai falar de Scratch, e Scratch é de festivo. Porque Scratch produz animações, produz jogos, envolve tecnologia, programação, sem você precisar conhecer uma linguagem específica de programação, certo? Porque o Scratch é uma programação gráfica. Você vai encaixando os blocos e as coisas vão acontecendo. É interessante que, se vocês pensarem, alguém pode pensar assim. Bom, eu queria que minha mãe programasse, eu queria que minha avó programasse, eu queria que meu filho programasse, mas é muito complicado para minha avó aprender. É interessante que Mitchell, o idealizador desse projeto de Scratch, ele disse que a primeira vez, quando ele foi desenvolver o projeto, ele desenvolveu um cartão para o Dia das Mães. E em uma das palestras dele, ele fala, minha mãe, quando recebeu aquele cartão de presente no Scratch, ficou mais feliz do que o presente físico que eu havia esquecido de comprar. E ele diz, mais para frente, que a mãe dele, para retribuir o favor, o que ela fez? Ela foi no Scratch, viu as dicas do Scratch, e então produziu um cartão, desejando parabéns para Mitchell. Então, a mãe de Mitchell, ela programou uma animação, programou um cartão, um Scratch, para desejar parabéns para Mitchell. Alguém de vocês conhece a mãe de Mitchell? A mãe de Mitchell é uma grande programadora, destacada entre a tecnologia. Mas sabe o que torna a mãe de Mitchell uma programadora? Que ela conseguiu produzir algo que, até então, só seria capaz de desenvolver a partir de um conhecimento de uma linguagem. O que Mitchell tornou possível através do Scratch. E é isso que nós vamos falar aqui. Antes de falar de Choices e Aedes a Adventure, que foram dois jogos desenvolvidos no Scratch, um utilizando realidade aumentada, o outro com uma reflexão bastante interessante a respeito de alimentação, de prática e de atividade física, vamos entender um pouco o contexto. Como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu na incubadora de projetos. O que é a incubadora de projetos? É um grupo de pesquisa do Centro Juvenil de Ciência e Cultura, que desenvolve coisas, que desenvolve animações, que desenvolve aplicações, que desenvolve jogos, que desenvolve o espaço de alunos desenvolverem suas ideias e suas perspectivas na área de tecnologia e na área de arte. E o Centro Juvenil é uma iniciativa até da Secretaria da Educação que propõe, na verdade, os alunos aprenderem de uma forma divertida, interativa e complementar àqueles que eles percebem na escola com currículo normal. Então, o Centro Juvenil procura essa diversificação, tentando trazer interdisciplinaridade ao assunto, ao estudo que esses jovens desenvolvem, aos estudos que os adolescentes desenvolvem. E é a partir disso, a partir dessa perspectiva de conciliar essa diversificação, é conciliar como o aluno trabalha em conjunto, é conciliar como o aluno pode desenvolver o seu próprio projeto, pode ser autor do seu próprio projeto, que o Centro Juvenil trabalhe. E um dos principais pilares do Centro Juvenil é o aluno ser o autor da sua própria jornada. Por que o que acontece? A gente percebe que o aluno vai, senta e aprende. Mas aprende de fato? Aprende como? Aprende matemática como? Aponte português como? Então, o Centro Juvenil traz perspectivas, traz cursos diferentes, no oposto, onde o aluno estuda, para, então, conciliar isso e mostrar essa aplicação real. Como é que ele aplica matemática, como é que ele aplica física, como é que ele aplica português, como é que ele aplica as operações que ele vivencia no cotidiano. Se eu dissesse assim que, na maioria do nosso dia, a gente usa a lógica de programação, alguns vão pensar, mas eu nunca me interessei por essa área de desenvolvimento, seja de jogos, seja de aplicações, porque, por exemplo, quantos são desenvolvedores aqui? Está vendo? Mas se eu disser que todos, todos, de alguma forma, utilizam lógica de programação, utilizam lógica para tratar problemas do dia a dia. Porque, por exemplo, imagine que você vá no mercado, aí você calcula o dinheiro que você tem, você calcula quanto vai ser aquela bolacha e você calcula o troco que você tem. Quando o atendente dá o troco, o que você confere? Se o troco é igual àquele calculado, se o troco é menor ou maior, igual ao calculado. Isso é lógico. Isso é raciocínio lógico. Você faz comparações, você tem os resultados e você percebe se essas comparações batem com os seus resultados. E a gente não percebe isso. A gente não percebe essa utilização dessa lógica de programação, essa lógica, esse raciocínio lógico no nosso dia a dia. Mas a gente utiliza ela. Ainda que não sejamos desenvolvedores. Ainda que não sejamos programadores de ponta. Esse caso que eu citei da mãe do Mitchell, o idealizador do Scratch, que fez um cartão do dia desejando parabéns para ele, ela não se tornou conhecida como uma grande programadora. E muito menos a sua animação, o seu cartão de parabéns, vai ganhar um prêmio extraordinário. Mas a gente vai perceber que alguém deixou apenas de ser usuário para ser também o autor da sua própria criação, da sua própria animação, do seu próprio jogo. Daquilo que ela apenas via, ela apenas usava. Mas então ela passou a criar também. Então o Centro Juvenil procura estabelecer essas metas diante dos cursos, diante dos alunos. E os cursos que a gente... os dois cursos principais que a gente oferece é Programar e Criando Games. Por que eu estou falando deles? Porque foram os dois, foram a partir deles que a gente desenvolveu esses dois jogos que nós vamos falar aqui. Programa e ensina o raciocínio lógico, como o aluno trabalha com o raciocínio lógico, como o aluno trabalha com essa lógica de programação. Mas na lógica de programação escrevendo códigos, a gente não precisa escrever códigos, a gente encaixa blocos. E é essa a diferença. Porque a partir desse encaixar blocos, pegar blocos e soltar blocos, a gente vai formando a nossa própria interatividade diante dos nossos projetos, diante das produções de tecnologia que a gente vê por aí. O aluno passa a ser criador, ainda que não conheça um lugar de programação específico. Então o Programa E procura trabalhar nesse sentido e além disso, o trabalho em equipe e o desenvolvimento da sua criatividade. Porque vocês têm que concordar que quando, cada vez que nós utilizamos nossa mente para pensar, nossa mente para desenvolver algum tipo de raciocínio, nós estamos desenvolvendo o nosso lado criativo. Alguém pode pensar ah, mas eu nunca decorei uma caixinha, nunca consegui fazer uma caixinha de presente bonita. Eu também não. Mas, através do raciocínio, nós vamos produzindo e tendo essa criatividade. Produzindo mais e tendo essa criatividade. E o Criando Games? É a partir daí que esses dois jogos surgem. E aí vai surgir o Choices e aí vai surgir o Aedes aedit. Por que o Criando Games? Porque o Criando Games é nesse Criando Games que a gente utiliza a plataforma Scratch. Quem conhece o Scratch levanta a mão. Bastante gente conhece o Scratch. Quem desenvolveu alguma coisa aqui no Scratch? É interessante? Então, o Scratch ele procura desenvolver esses aspectos de alguém produzir algo. Ele foi feito exatamente para crianças e adolescentes, mas todas as pessoas utilizam. Não é algo resumido para um ou algo resumido apenas para um público específico, mas nós percebemos que nós utilizamos, todos podem utilizar porque todos podem ser criadores de conteúdos. Criadores de conteúdos que envolvem, que direcionam, que sejam interativos, que não sejam enjoativos. Quantos já jogaram algum jogo educacional? Levanta a mão. Bastante gente já jogou jogo educacional. É interessante que a gente tem um grande desafio nesses jogos educacionais porque é difícil, é um desafio você encontrar um jogo educacional que seja interativo, que seja legal de se jogar e ao mesmo tempo que você aprenda. Eu já encontrei alguns, mas também outros nem tanto. Apenas queriam passar algum tipo de conteúdo. o Choices vem de uma perspectiva diferente. Ele tenta conciliar isso, ele propunha isso, ele não deixa explícito que o aluno esteja aprendendo algo, mas implicitamente ele está aprendendo. E qual foi a necessidade? De onde surgiu essa necessidade que nós percebemos no Choices e o que ele fala? Ele fala um pouco sobre o Squatch e o Choices. Segundo um estudo do risco de doenças cardiovasculares em adolescentes, financiado pelo Ministério da Saúde e coordenado pelo Instituto de Estudo de Saúde Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles fizeram uma pesquisa, um estudo que abordava jovens entre 12 a 17 anos. E 8,4% desses adolescentes, eles eram obesos. e 24,4% eles eram, estavam acima do peso. Então, a gente pensou, bom, nós precisamos fazer algo que as pessoas reflitam, nós precisamos fazer algo que as pessoas pensem um pouco na prática da atividade física no hábito alimentar. Dentro dessa mesma pesquisa, constatou que 54% eram, não praticavam atividade física e um entre cada 10 alunos era hipertenso. Então, a gente percebeu, a gente precisa propor algo que mude essa realidade. E a gente tem que concordar que cada vez que um aplicativo, cada vez que um jogo surge, cada vez que uma animação, seja qual for a produção artística, ela sempre tem uma necessidade, ela surge de uma necessidade. Se a gente pensar bem, os aplicativos que nós temos, os programas que nós temos surgiram a partir de uma necessidade. Uma necessidade que alguém teve e que surgiu a ideia. e aí nós tivemos também essa ideia do Choices. O Choices para tentar propor essa reflexão para que os jovens e os adolescentes possam, além de produzir o seu próprio jogo, a sua própria animação, possam refletir sobre o que eles estão fazendo na sua alimentação e também se eles estão praticando atividade física ou não. E o que isso influencia? A história do Choices é até um pouco ficção científica. Quem já assistiu o The Flash aqui? Levanta a mão. The Flash é massa, não é isso? É interessante que The Flash tem um episódio nos quadrinhos que ele volta no tempo para tentar salvar a mãe. É o que a gente chama de flat point. E a gente pensou, rapaz, por que a gente não tenta colocar isso no jogo do Scratch? A gente encontra alguns desafios, sim. Animação, como é que a gente conseguiria fazer a animação dele voltar no tempo? Como é que a gente conseguiria trazer isso para dentro do jogo? E o Choices conta a história de um garoto chamado Felipe. E Felipe está obeso. E Felipe está lá a partir dos seus 34, 24 anos, 34 anos, obeso. E aí ele vai no médico porque ele está sentindo alguns problemas de saúde. E vai no médico e sabe o que o médico fala? eu não tenho uma solução agora, mas volte amanhã que eu vou te trazer uma resposta. Aí o médico, depois que Felipe volta lá, o médico traz uma solução, olha, tem uma solução, você precisa voltar no tempo. Você precisa voltar no tempo para corrigir as suas escolhas de alimentação e prática de atividade física. Daí o nome Choices, que significa escolhas em português. Então o Felipe volta no tempo e sabe quem é que vai fazer as escolhas? Não é Felipe, é o jogador. Então o jogador vai fazer as escolhas do que que Felipe vai se alimentar ou não. se Felipe vai praticar de atividade física ou não. E diante disso, qual vai ser o final? Qual vai ser o desfecho dessa história? É o usuário que decide. A gente tem até três finais diferentes, contudo, diante das programações, diante de tantos projetos que precisamos desenvolver, não conseguimos desenvolver a animação final, mas conseguimos dar um retorno ao usuário, ao jogador, do que acontece com o Felipe, do que acontece com ele. Então o jogo Choices, logo quando se inicia, ele é baseado num jogo chamado Rings, da empresa Neryal, onde você trabalha com reinado e com cartas. As cartas vão aparecendo, você é o rei, você tem um império e você vai tomando decisões. O que é que você vai fazer agora? Você vai vender essa parte do império? Você vai deixar para herança? Como é que você vai fazer? Então o jogo Choices apresenta essas cartas e fala o que é que você vai fazer agora? Você vai alimentar-se disso nessa hora do almoço ou você vai dizer não a algum doce, a algum lanche por aí? Bora ver como vai ficar isso aqui. Então esse é o jogo Choices, certo? Nós vamos falar aí como é que nós chegamos, como é que nós desenvolvemos esse projeto. Mas na parte inicial dele, a gente percebe que a gente pode fazer algumas coisas, né? A gente tem ali uma seta para a pessoa calcular o índice de massa corporal e a gente tem um coração ali sobre o jogo, quem desenvolveu, de onde surgiu a ideia e a gente tem o iniciar. O iniciar ele vai contar toda a história, a história de Felipe que eu falei, certo? E aí a gente tem a escolha do personagem, se menina, se menino, e a gente apresenta assim o projeto Centro Juvenil. Mas aí a gente tem a opção aqui de pular ferramenta. Como vocês já sabem a história, eu já dei spoilers para vocês aqui, eu vou pular a animação, certo? Felipe, voltando o tempo, você irá ajudá-lo a fazer escolhas importantes, tome cuidado. Então a partir disso, o jogador já vai ser apresentado em um tutorial rápido, certo? De como ele escolhe as cartas. então a gente vai ter a informação da carta, se aceita a proposta ou se recusa a proposta da carta e ele começa a tomar suas escolhas, a fazer escolhas importantes. Repare que a gente tem ali quatro pontos. É o que a gente de programação conhece como variáveis. O que são variáveis? São caixas onde a gente guarda o valor, vamos colocar assim. E aí a gente teve conversas, duas conversas com nutricionista nutricionista que falava sobre colesterol e a gente colocou aí somente colesterol ruim, o triglicerídeo, a saúde e a felicidade. O item relativo é a felicidade. Imagine que você é feliz comendo um grande sanduba recheado de ketchup e maionese. Você pode ser feliz assim, certo? Alguém pode ser feliz só comendo salada. Eu não sou, certo? Mas a gente colocou aí um item relativo. até quando só comer salada faz bem de fato? Até quando só comer coisas gordurosas faz bem de fato? Então o jogador ele pode escolher entre reacusar e aceitar a proposta. De acordo com suas escolhas as variáveis vão mudando, os valores vão mudando e eles chegam a um final diferente. Então a gente tem ali hora do lanche que tal um sanduíche natural? Então ele pode vir aqui ele pode escolher e a partir disso repara que os valores já mudaram. Acrescentou felicidade a ele que começava com 80 passou 90. Então o sanduíche natural pode ter deixado ele feliz? E se ele tivesse negado? Pode ter deixado ele feliz também. Vai depender da escolha que ele fizer. Um grande desafio na hora de programar isso aí foi que cada vez que você inicia o jogo você não tem as cartas nessa mesma ordem. por exemplo a gente começou com o sanduíche natural. Se alguém iniciar de novo o jogo pode começar com algum tipo de salada algum tipo de suco natural. Então cada vez que você inicia o jogo é um início diferente e cada vez que você joga pode ser um final diferente dependendo das suas escolhas. Não se engane que nem sempre que você aceitar tudo vai ficar bem no final e nem sempre que você negar tudo vai ficar bem no final. Do McDonald's não que a gente não pode utilizar a marca. Mas aparecem fast foods sim. Aparecem fast foods aparece Coca-Cola que nós conhecemos. Aparecem todas as questões aí. Então como é que funciona o Scratch? A gente tem os blocos de programação certo? E a gente tem cada personagem cada ator cada objeto que a gente pode colocar lá a programação dele. Ou seja não é algo impossível de fazer algo bem simples de criar e fazer. Algo que nós podemos ensinar para nossa mãe para nosso filho seja lá quem for que a gente quer que aprenda isso e aí a partir disso eles vão criar o seu próprio objeto e sua própria animação. Por exemplo eu citei aqui que a mãe de Mitchell tanto Mitchell o idealizador do Scratch como a mãe de Mitchell criaram cartões um andando para o outro. imagina você conquistar uma menina ou um menino mandando cartões do Scratch para ele. Pena que quando eu comecei a namorar não sabia programar no Scratch porque eu teria utilizado esse artifício porque é um artifício muito interessante. Imagina rapaz esse cara sabe programar no Scratch rapaz essa menina sabe programar no Scratch ela faz cartão de animação para mim eu preciso namorar com essa menina eu preciso casar com essa mulher. tá vendo como é diferente não é bem assim né mas a gente percebe ou é né ou é a gente percebe que o Scratch é simples é uma ferramenta de programação gráfica que cada um aqui pode utilizar pode conhecer e pode também dar os primeiros passos para isso. então conhecendo o jogo conhecendo sobre o Choices um pouco a gente tem alguns destaques aí do Choices que foi o nosso primeiro projeto foi o primeiro projeto da incubadora do centro juvenil e foram projetos desenvolvidos por alunos que jogavam que sentiam o interesse de jogar e que por sentir esse interesse de jogar como todos nós gostamos de jogar tiveram essa ideia juntamente com a professora e comigo e nós fomos produzindo isso então nosso primeiro artigo foi no seminário eletrônico de jogos de jogos eletrônicos de educação e comunicação nós apresentamos o artigo e apresentamos também o jogo e logo o segundo veio a SPC onde nós apresentamos lá o nosso artigo e recebemos menção honrosa pela característica do que o jogo propôs ou do que o jogo na verdade é que ele propõe a reflexão dos hábitos alimentares das práticas de atividades físicas para a vida do adolescente a vida do jovem então a gente ganhou uma missão honrosa a gente foi ficou em terceiro lugar na edital da FAPESB de desafio de tecnologia para educação onde os alunos junto com a coordenadora e o monitor receberam um prêmio de 5 mil reais o que na verdade é um grande avanço assim na educação como nós percebemos porque deixamos apenas de ser meros usuários os alunos deixam de ser apenas meros usuários e possam ser produtores das suas ideias produtores dos seus jogos produtores das suas animações produtores das suas dos seus jogos das suas animações ganhamos moção de aplausos na Câmara Municipal de Vitória da Conquista devido a missão honrosa que nós recebemos na SBPC então o Choices tem história para contar mas imagine você e tantas outras pessoas tendo essas mesmas histórias para contar já pensou quantos precisam de algum tipo de ajuda também nesse sentido vamos fazer o que que seja diferente do Choices mas que tenha a mesma ideia mas que tenha o mesmo propósito que tenha o mesmo objetivo ou não precisa ser que nem o Choices pode ser algo diferente que alguém nunca pensou alguém ou precise não sabe como desenvolver você pode mostrar ela como desenvolver alguém que goste de jogos que goste desse mundo mas que não está tão perto como deveria estar ou não está tão perto por medo de estar diante das linguagens de programação diante daquilo que a gente enxerga como complicado e complexo a gente pode sim desenvolver algo desenvolver algo que contribua para o bem social para o bem da saúde para o bem de alguém e o Choices propõe isso o Choices propõe a utilização dos jogos a utilização da tecnologia para uma educação para uma reflexão sobre o que as pessoas se alimentam o que as pessoas fazem em seu cotidiano então o Choices propõe isso mas falamos do Choices vamos falar do AIDS Advento a gente foi almoçar logo ali há pouco e eu estava vendo assim os cartazes sobre cuidado com mosquito da dengue cuidado com a zika que é o Aedes Egipte lembra que eu falei das necessidades nós desenvolvemos esse jogo a partir dessas necessidades também fruto da incubadora do projeto do Centro Juvenil onde a gente desenvolveu o projeto só que esse projeto tem algo diferente que é o uso da realidade aumentada com o Squatch aí alguém pode alguém pode perguntar qual a diferença de realidade aumentada para a realidade virtual realidade aumentada ela utiliza o ambiente onde você está para dar o sentido de que você está jogando dentro do seu próprio ambiente ou seja vamos imaginar que eu estou aqui a realidade aumentada vai usar esse ambiente onde eu estou para produzir aquilo para que eu possa interagir com a tela para que eu possa interagir com os objetos virtuais a realidade virtual não ela vai criar uma outra realidade ela vai criar um outro lugar para que eu possa então jogar o jogo para que eu possa então assistir algum tipo de animação ou ter essa interatividade então essa é a grande diferença entre realidade aumentada e realidade virtual alguém pode falar poxa mas eu nunca pensei em utilizar realidade aumentada eu acho que isso é uma coisa muito complicada no Squatch não porque no Squatch é programação em blocos e lá tem quando o movimento do vídeo o vídeo ligado acontecer captura esses movimentos e dependendo da quantidade de movimentos que aparecem na tela eu consigo então fazer alguma coisa com os objetos dentro do jogo eu gostaria de um voluntário para jogar esse jogo comigo porque eu não posso conversar e ao mesmo tempo jogar quem se candidata Conaí aqui o Bahia de Sede Ventura ele utiliza essa proposta de realidade aumentada e a gente vai perceber que é divertido porque você começa então a perceber a necessidade da eliminação do mosquito e a necessidade da eliminação dos criadores do mosquito e a gente vai perceber que os criadores do mosquito eles sempre são mais difíceis que derrotar ou destruir os próprios mosquitos da dengue então a gente tem as opções de iniciar combatendo a dengue tutorial e sobre o jogo que qualquer um pode perceber pode ver algumas dicas de como combater a dengue através daquilo que a gente já percebe nos jornais já percebe na televisão já percebe até mesmo em alguns documentários apenas algumas dicas a gente pode voltar aqui e ver o tutorial de como joga o jogo certo e aí ele tem uma ideia de como é que pode iniciar isso e a gente tem sobre o jogo que ele desenvolveu a esse jogo diferente do Choice que foi desenvolvido por três alunos um professor e um monitor esse aqui foi desenvolvido por dois alunos dois professores e um monitor que coordenou o projeto quando ele começa aí você fica em frente à tela quando ele começa ele vai dar algumas dicas vai mostrar algumas dicas e vai pedir para se afastar quase dois metros da tela um pouco certo? aí está bom e aí ele vai mostrar alguns fatos informativos importantes certo? e vai convidar a pessoa a ajudá-la a combater esses mosquitos utilizando a realidade aumentada olha que legal é interessante que a gente nesse jogo além dos mosquitos e criadouros que devem ser destruídos a gente colocou borboleta mas na realidade ninguém se importa com as borboletas hoje em dia então as pessoas matam também as borboletas ele faz movimentos na tela e vai então derrotando os mosquitos e os criadouros é interessante que esse jogo foi apresentado no quinto encontro estudantil e lá eles fizeram competições certo? porque ele tem um tempo de um minuto para fazer determinado número de pontuações no final do jogo ele vai perceber quantos qual foi a sua pontuação e alguns ficavam disputando isso ah, quem vai fazer o ponto maior que eu agora? quem vai fazer o ponto maior de mil e duzentos mil e seiscentos acho que o recorde que a gente teve lá nos pontos estudantil foi mil e seiscentos e cinquenta então quem conseguir ultrapassar mil e seiscentos e cinquenta já pode cobrar lá o seu prêmio de destruidor do mosquito da dengue certo? é interessante que para as mulheres a gente poderia fazer um de baratas só que ela ia sair correndo aí eu fiquei na dúvida não, então bora fazer isso não baratas não bora colocar mosquito da dengue que tem um aspecto social e que tem um aspecto informativo também então a gente tem ali cinco segundos para Victor Conay ele vê a sua pontuação então Conay fez 962 pontos olha parabéns Conay brigadão vamos para Conay aí ó gente como é que funciona a realidade aumentada no Scratch a gente tem no Scratch além dos vários blocos que existem o bloco de sensores como a gente tem na verdade o aplicativo do Scratch e você baixa ele você instala ele e pode jogar na sua máquina ou você pode compartilhar online no próprio site do Scratch que tem essa função mas ele não consegue exportar para por exemplo o mobile ele não tem essa função eu não sei se vai ter nessa versão 3.0 que vão lançar eu acho que meados de agosto mas por enquanto não tem como exportar para mobile ou sem ser com a instalação do aplicativo no desktop certo então é preciso ou você criar uma conta no Scratch ou você baixar na sua máquina no Scratch e instalar lá e começar a produzir os seus projetos então no Scratch nós temos os blocos sensores que a partir deles a gente capta coisas do teclado do movimento então a gente pode utilizar bem aqui olha esse bloco de vídeo certo que a gente indica que o vídeo está ligado e a gente pega o valor do movimento que o vídeo tem então o Scratch usa a realidade aumentada com a perspectiva de qual é a velocidade do movimento para que então destrua os mosquitos ou destrua os criadores que estejam ali na tela então o Scratch facilita isso o Scratch facilita essa produção o Scratch facilita nesse sentido essa animação que os meninos fizeram e que contribuiu aí contribui e pode contribuir na verdade a proposta é essa que pode contribuir exatamente como o Choice contribui ou como o Choice pode contribuir no sentido de poxa realmente eu tenho criadores e nunca me importei em casa tem um mosquito da dengue aqui e a única coisa que eu faço aqui é meter a raquete nele e as vezes o bichinho é tão ruim um colega meu disse isso que o bichinho é tão ruim que passa pela raquete mas não morre certo mas aqui morre aqui você passa a mão na tela e ele desaparece infelizmente as borboletas também porque ninguém tem dó das borboletas hoje em dia certo então a gente apresentou aqui o Choice e o Aedes aegypti eu vou fazer uma competição aqui Conay fez 962 pontos quem quer desafiar Conay alguém se habilita quem quer desafiar Conay Boa pergunta boa pergunta quando a gente fez o Choice e logo escreveu no artigo a gente não fez essa pesquisa científica que devia ser feita certo e aí o que a gente propôs então bom essa é uma proposta que o Choice leva para as pessoas mas uma coisa interessante é que os alunos que estavam dentro da equipe aqueles mesmos que produziram o jogo que fizeram o jogo criaram a programação eles mesmos se sentiram mobilizados com aquilo reflexivos com aquilo e alguns entraram até na academia e mudaram seu hábito de alimentação eu acredito que cada vez que a gente propõe algo na tecnologia que envolva jovens que envolva esse sentido de educação esse aspecto social contribui bastante tanto para quem desenvolve como para quem está na frente jogando e a gente pretende na verdade lançar uma versão 2.0 do Choice com essa pesquisa científica para que a gente perceba se isso levou uma reflexão diferente das crianças e adolescentes que jogaram esse jogo certo quer fazer a competição o Clemerson desafiou o Conay e a gente vai perceber que uma competitividade mas nada que muda a relação que o Aedes Adventure tenta passar que é a reflexão de como a gente consegue combater esse mosquitinho que provoca tanto a dengue a zika a chikugunha e que a gente possa combater de fato tantos criadores que a gente tem e muitas vezes não percebe ou muitas vezes não tem cuidado de perceber diante do que a gente vê em casa cuidado para não matar as borboletas quanto mais rápido o movimento mais você consegue destruir os objetos na tela que você consegue fazer e aí a gente tem dois anjos Amém. Clemerson venceu. Palmas para Clemerson. Tirar os criadores é mais ponto que o mosquito. Porque a gente percebe que tudo surge a partir dos criadores. Matando as borboletas negativo. Isso influencia também. Só que às vezes como as borboletas aparecem muito rápido e as pessoas não enxergam, aí elas matam as borboletas também. Elas perdem pontos também. Só que não percebem isso. Certo? Todo mundo mata todas as borboletas. E não consegue matar os criadores, certo? A gente tem outros projetos, como você tem atitudes sustentáveis e esse atitudes sustentáveis, que a gente não vai mostrar aqui exatamente por ser apenas esses dois jogos do nosso tempo já está acabando e a gente vai abrir para mais perguntas, se tiverem. É que você tem atitudes sustentáveis. E isso é um atitudes sustentáveis. E o atitudes sustentáveis. E o atitudes sustentáveis. E o atitudes sustentáveis. em relação à sustentabilidade do mundo, tanto como também descuidados em relação aos criadores do mosquito da adenha, como também descuidados com as próprias alimentações e não a prática da atividade física. Então é importante que a gente pense, é importante que a gente fale a respeito disso, e é importante que a gente ressalte também o quanto que a gente pode produzir tecnologia. A gente está na Campus Party, um dos grandes eventos de tecnologia do mundo, eu diria, do nacional, do Brasil, e a gente pode pensar, que tipo de tecnologia pode fazer um futuro diferente? Que tipo de tecnologia pode trazer algo diferente? Será que só os grandes programadores desenvolvem tecnologia? Todos nós podemos desenvolver tecnologia. A partir do momento onde nós deixamos apenas de ser usuários, telespectadores dessa tecnologia, passamos também a querer produzir. E essa produção reflita mais para frente também no futuro de animação e interação. Alguém tem mais perguntas? Quais as limitações que o uso do Scratch trouxe para o projeto? Porque assim, você falou sobre as vantagens, as facilitações que ele trouxe, mas e as limitações que o uso dessa ferramenta causaram? Além da animação, a gente, por exemplo, no Scratch, a gente consegue criar estruturas chamadas listas, certo? E como cada vez que inicia o jogo, a gente tem que iniciar de uma forma diferente, não pode iniciar com uma carta, O que a gente fez? A gente colocou essas cartas em uma lista e o Scratch não tem nenhum tipo de programação, nenhum tipo de bloco específico que consiga fazer ordem em lista de forma aleatória, né? Para ele colocar as cartas de forma aleatória. A gente teve que fazer utilizando a própria lógica, o raciocínio lógico para conseguir fazer isso. Ou seja, cada vez que ele clica na bandeira verde, a carta que estava na primeira posição é para o meio, por exemplo. Aí ele vai sorteando essas estruturas. O Scratch, ele funciona para qualquer tipo de interação como essa, digamos assim. Você criou aí para o Ales Egipte. Eu quero criar, por exemplo, para algum tipo de atividade física, sem ser o Choices, entendeu? E aí eu criar alguma realidade aumentada voltada para isso. Teria como fazer? Por exemplo, executando exercícios físicos específicos, entendeu? Sim, sim. Tipo a dança de Kinect, exatamente. Sim, sim. O Scratch possibilita, tem várias possibilidades no Scratch. É claro que tem as limitações, mas a gente consegue fazer isso sim. Certo? Aí o nosso grande desafio seria como fazer isso, por exemplo, o Kinect é bom porque as pessoas jogam sem saber que estão fazendo exercícios físicos. Você concorda? Então, como é que você faria no Scratch as pessoas jogarem o seu jogo sem saber que estão fazendo exercício físico? No Scratch tem essa possibilidade. Agora, você como autor, você como criador do seu próprio jogo, da sua própria animação, você mesmo que vai criar o seu raciocínio em torno daquilo. Então, isso que te torna o produtor daquilo que você cria. E isso que te torna responsável também com o que você espalha aí, tanto no Scratch como também para as outras pessoas. A gente tem mais perguntas? A gente tem uma pergunta ali. Boa, meu nome é Vitor. Você fez a primeira versão no Scratch. Você falou que vai ter a 2.0. Vocês pretendem fazer no Scratch mesmo ou em outra plataforma? Isso foi discutido quando a gente estava na incubadora de projetos, porque agora a gente, além de estar mexendo no Scratch, a gente está mexendo também no Unity, que é o desenvolvimento de jogos. Só que está também lançando uma ferramenta, está lançando a nova versão do Scratch, que é o Scratch 3.0, que foi testado até, já foi testado no Scratch Day, que aconteceu no sábado lá no MIT. E aí a gente está pensando porque essa nova versão vai trazer a possibilidade de você conectar dispositivos como o Arduino, como outras placas. Mas a gente pretende fazer isso no Unity, desenvolver um 2.0 no Unity. Só que se esse Scratch 3.0 trazer uma nova perspectiva e conseguir vencer essas alimentações que ele tem, a gente também pretende fazer uma versão por Choices. Certo? Mais alguma pergunta? Aguentei mais alguma pergunta? Não? Então, pessoal, é importante destacar aqui, nós destacamos algumas coisas, mas só relembrando. Choices como uma proposta que leva à reflexão da alimentação e hábitos alimentares e práticas de atividade física. Não é que somente os alunos do Centro Juvenil, somente quem está aqui na frente palestrando, consegue desenvolver. Todos conseguem desenvolver. O Aedes aedventro e outra proposta reflexiva social, que fala o quanto que você tem feito a sua parte para combater esse mosquito, para combater essas coisas que estão aí. E outro aspecto importante, você, cada um de nós, podemos desenvolver nossas próprias tecnologias. Nossa animação, nosso jogo. E aquilo que nós fazemos leva também a uma reflexão muito interessante. Qual é o meu objetivo ao desenvolver isso? O que essa tecnologia vai trazer que seja diferente, que proponha algo diferente, que proponha algo realmente criativo? Que realmente desperte as pessoas para dizerem, poxa, eu precisava jogar esse jogo, poxa, eu precisava fazer diferente. Então, a gente tenta trabalhar nessas perspectivas. Eu espero que vocês tenham gostado, gostado do Scratch, aprendido sobre o Scratch, conhecido esses dois projetos. E é claro que vocês podem desenvolver os projetos e conhecer mais. Quem sabe vocês, ou um de vocês, vão estar aqui na frente falando do projeto de vocês, que podem também ter feito uma mudança significativa na vida, em quem jogou o jogo de vocês. Certo? E aí, obrigado a todos. Valeu, gente.